Então vamos lá? Bom, a gente vai falar aqui sobre mais um tema polêmico hoje, hein? Tem acontecido aí de viralizar na Interwebs agora o pessoal do Compro Ouro Vendo Ouro, já viu isso? Já! Eles estão fazendo vídeos agora mostrando a negociação deles ali e vários desses perfis se aproveitaram, né, dessa atenção a mais que eles estão recebendo na internet para defender a compra de joias como investimento. Eu achei muito interessante, né, uma forma legal de se posicionar na internet porque ele fala assim, olha, você vê aqui que o fulano comprou a joia em tal ano por tal valor, né, e agora ele está vendendo por tal valor. Então assim, só que muitas vezes quando eles estão pegando o horizonte daquilo ali, eles não estão falando assim, comprou quatro anos atrás e vendeu quatro anos na frente. Então assim, gente que tem um português lá que foi vender as joias dele que ele trouxe, sei lá de onde, né, 30 anos atrás. Então lógico, né, passou muitos anos ali e aí a pessoa fala, quando você pagou? E eles mostram ali que o cara pagou um valor menor muitas vezes do que aquele valor que ele está pagando, né. Logo depois de tentar depreciar muito o preço para comprar barato, mas eles fazem isso, mas eles continuam falando que a joia é maravilhosa e daí dá dá. As pedrarias ali, daí, ah, diamante de tantos quilates ou quais pontos, né, não é um brilhante ou é um diamante. Estão explicando, achei super legal esse conteúdo. Só que tem alguns alertas que eu quero fazer aqui. Será que comprar a joia como investimento é burrice da classe média? Eu acho que é. Antes de mais nada, que é um sardim raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um sardim raiz ainda, segura a mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né. Até lá, fica na machota, não se inscreve ainda, né. Presta atenção aqui no vídeo. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai olhar aqui? Eu vou abrir algumas joalherias e vou mostrar para vocês algumas coisas que talvez você nunca tenha pensado e talvez você já tenha pensado nisso. Então, é possível comprar ouro diretamente na Parmetal, no Brasil e na Ouro Minas. Você precisa fazer um cadastro específico, porque é claro, né, o ouro, por ter esse valor que ele tem, ele pode ser utilizado em negociação escusas. Então, o governo acaba controlando muito ele. Mas você tem aqui, né, o ouro para você usar. Um cartãozinho de ouro que você fica. Esse aqui é até de carnaval. Barra de ouro personalizada aqui. Então, você consegue comprar um grama de ouro aqui. Ele te mostra quanto vai ficar, ó. Tá vendo? Um grama, você pode até ter 50, 100 gramas, ó. 100 gramas de ouro. Então, você pagaria aí 34 mil reais, né? No custo efetivo total do ouro. Você compra aí por 34 mil reais. E eles te entregam esse ouro até num cartãozinho, viu? É um cartãozinho que você consegue... Esse de 100 gramas, eu não sei como é que é. Mas o cartãozinho de 1 grama, você consegue pôr na sua carteira, tranquilo, e andar com esse ouro por aí na maior tranquilidade. O de 10 gramas também eu já peguei, já comprei, já vi, assim, tenho em mãos. Eu usei nas aulas da UVP alguns. O de 100 gramas já é um pouco maior, né? Já não fica tão fácil de você colocar, mas aqui, ó. Só pra vocês terem um referencial do tamanho, né? Pode parecer que 100 gramas de ouro é muita coisa. Mas aqui, ó. Cabe na palma de uma mão. Você ocupa aqui uma palmazinha de uma mão. Pra vocês terem uma ideia, com 1 kg de ouro é menos... O tamanho é menor do que o que você tem num iPhone. Num iPhone grande. Então, você consegue pôr ali no bolso 1 kg de ouro com determinada tranquilidade. Aqui é um ouro internacional da Johnson & Mathieu, né? Mas aqui você consegue comprar também na Ouro Minas. Ou na Parmetal, são as duas empresas que vendem ouro aí, né? A Parmetal, ela tá mais se especializando nesse mercado de compra. E a Ouro Minas tem seguido ela, né? Então, aqui também, lá na Ouro Minas, além desse formato do cartão, você encontra também o formato piramidal. Então, você consegue aqui a foto, ó. Uma piramidezinha de até 250 gramas de ouro. Uma piramidezinha de ouro eu queria. Uma piramidezinha de ouro. É bem legal, cara. Mas é uma grana, né? 250 gramas de ouro aí, você tá falando de um valor bem específico, né? Com ouro de pureza é 999, né? Um ouro bem puro mesmo. É um padrão legal. É realmente ouro, e não naquele padrão da joalheria. Porque no padrão da joalheria tem que miscigenar o ouro com outras coisas, que não dá tanta sustentação. Então, tem que misturar às vezes com uma ligazinha de prato, às vezes com uma liga de cobre, né? É impossível. Não diria impossível, mas fica ruim. O trabalho não fica tão legal quando você faz uma correntinha só de ouro mesmo. E também fica muito maleável, porque o ouro é um metal mais maleável, assim. Não é tão rígido, né? Então, o que acontece? Quando você olha isso aqui, você viu como é que faz o investimento em ouro e etc. Agora, o que você vai ver é o ouro hoje. O preço da grama de ouro também. Você tem um site aí chamado Ouro Hoje. Então, um grama de ouro tá valendo R$329,94 hoje. Tá um preço legal o grama de ouro aí. Aí, o que você vai fazer então? Agora, o que a gente vai considerar? A gente vai abrir o site de uma joalheria. Como, por exemplo, a maior joalheria brasileira, pelo menos reconhecida internacionalmente, é a Gá Externa. A segunda maior é a Vivara. Não é em volume de venda, eu tô falando em reconhecimento. Volume de venda eu nem sei, porque a Gá Externa é de capital fechado. Então, você vem aqui. A gente vai observar um anel. Você pega aqui um anel. Vamos ver se esse tem material só de ouro? Só ouro, só ouro. A gente quer ouro. Aqui a gente não tá mexendo com coisa. A gente quer ouro, 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 ouro. Joias, anéis, um anelzinho somente de ouro. Vamos ver se a gente encontra aqui. Que os joalheiros da Interwebs não estão mostrando. Lembrando que eu não tô criticando o trabalho deles, não. Então, acho que é muito importante deixar o brasileiro mais capaz de compreender o mundo das joias. Acho legal todo esse pessoal começando a usar a internet pra divulgar os conhecimentos dele. Acho super bacana da gente ver. Então, aqui você tem um ouro. Primeira coisa, você vai reparar que ele é um ouro 18 quilates, não 24 quilates. Não é ouro 999. Tá misturado aqui. É uma liga metálica com algum outro metal pra dar estrutura pra peça. Então, você não tem uma peça de ouro. Então, é uma peça de ouro com outra coisa. É um ouro 18 quilates, que é um ouro bom, um ouro excelente, mas não é o 999, né? Então, quando você vem aqui, ó, um anel desse, é porque aqui tá com pedraria. Daí a gente não consegue tirar a referência. Mas aqui tem uma aliança com o anel solitário, tem um diamante também, né? E o diamante aqui, ele tá aumentando esse preço. Eu queria encontrar alguma coisa só feita de ouro. Mas mesmo procurando por alianças aqui, eu não encontrei. Então, na Gá Externa, a gente não encontrou. Mas você vê aqui que o preço tá 7.670 e por aí vai, né? Tá ali um valor maior. Agora, vamos ver na Vivara, que lá tem umas coisas mais simples. Muitas vezes vai ter uma aliança somente de ouro aqui. Lembrando que a Vivara também é aberta na Bolsa de Valores e é o único varejo que o estoque se valoriza, né? Isso é um ponto interessante aí. Então, você vem aqui, vai em aliança. Ó, aqui a gente achou. Aqui a gente achou, ó, uma aliança de ouro com prata, né? Mas aqui é só em ouro amarelo. 4 milímetros a aliança aqui. Também tá aqui 75% de ouro, né? E 25% de ligas especiais. Largura 4 milímetros. 0,9 milímetros de espessura. Não tá especificando aqui qual o peso dela, né? Eles não colocam muito peso. Mas, gente, vou dizer pra vocês. Uma aliança nessa espessura aqui. Eu tenho algum relativo conhecimento disso. Pequeno, porque meu pai, não sei se vocês sabem, mas meu pai, ele era design de joias, né? Quando ele trabalhava ali nisso ainda. Hoje em dia não mais. Então, eu vi isso a minha vida inteira. Eu tenho uma relativa experiência. Quando eu olho pra essa aqui, eu consigo compreender mais ou menos. Inclusive, meu pai que fez esse anel. Vocês perguntam, às vezes, um bom momento pra eu falar pra vocês. Esse aqui foi um presente do meu pai pros alunos da AUVP, né? Em determinado momento ali. Não são todos alunos que ganham, mas alguns alunos específicos, em condições específicas, continuam recebendo esse presente ainda. E aí, o que acontece? Isso aqui, essa aliança, tem de 2 a 3 gramas de ouro. Se ela tiver muito, tá? Muitos gramas aí. Ela teria, né? 2 a 3 gramas. Se você for olhar ali quanto vale, né? Então, você vai colocar 3 gramas de ouro. Você vai chegar em 989 reais. Então, significa que você estaria pagando, no mínimo aqui, deve ser 2, pra eles terem uma margem melhorzinha. Então, você estaria pagando, no mínimo aqui, metade do valor da peça somente no trabalho do ourives. Isso na hora que você vai comprar. Então, quando você compra uma joia, né? Já pronta. Você não tá comprando ouro. Lembra disso. Você está comprando o trabalho de um ourives que foi feito ali. Então, o valor da pedra, o valor do ouro, da matéria-prima, de modo geral, ele vai equivaler aí a 30% da peça. Muitas vezes, 50% da peça em joalherias. Muito mais simples. Se você vai ali, por exemplo, no centro da sua cidade e compra uma aliança, vai ser uns 50% da peça o valor do ouro. Se você vai comprar uma peça de uma joalheria famosa, aí a correlação fica pior ainda. Porque é só design o que eles estão vendendo. Muitas vezes, 10% é matéria-prima, tá? Então, não é um bom investimento. Então, você não poderia comprar joias e falar, ah, eu compro joias pra minha esposa porque é um bom investimento. Não é, né? No mínimo, não é nem igual um carro. Porque você tá... Porque o carro, o quê? Vai depreciar pra sempre. O ouro vai subir de valor. Só que ele tá ali já direto. Na saída, você já tá perdendo, no mínimo, metade do valor. Então, não seria um investimento. Não é nem um investimento. É uma coisa que você tá comprando e que tem um valor venal depois, né? Uma coisa que realmente, depois desse primeiro momento, ela não perde mais o preço dela. Vai tender a subir. E aí, é claro, se você esperou ali 10 ou 20 anos pra vender, como o ouro, ele tem essa evolução no preço dele, né? Vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, a cotação do ouro. Daqui 30 anos, quando você for vender, você pode encontrar realmente um valor muito maior do que aquele que você pagou. Primeiro porque o real se desvaloriza, dada a inflação. Então, a inflação tá corroendo o poder de compra do real e do seu anelzinho, não. Então, não corroeu o poder de compra do seu anel. Aí, quando você vai olhar uma aliança hoje, ela é muito mais cara que era naquela época. Por quê? Se ela tivesse ficado só parada, o real já teria feito ela se desvalorizar. Agora, se o real fosse um ativo, ele teria se valorizado muito acima. É que o real se desvaloriza. Então, só manter o preço já é bom. Mas quando você olha aqui, nos últimos três meses, você já vê o ouro subindo. Deixa eu pegar o preço histórico aqui do ouro. Então, quando você vem ali, você pega lá em 1975 até agora, você fala, pô, o que é isso? É o gráfico do ouro. Que loucura, né? Você tá falando de uma valorização muito expressiva. Muito expressiva mesmo. Então, você vê aqui que foi uma valorização maravilhosa. O ouro tá... Você sai lá de um valor de abertura de 179 para 2.126. Não faz nem sentido. Então, aqui dentro dessa zona, desse gráfico que eles estão colocando, é o contrato de ouro futuro. Então, quando você vai considerar isso, é óbvio que o seu ouro tá se valorizando. Só que, na prática, é o real que se desvalorizou no meio desse período. E, além de tudo, teve uma valorizaçãozinha do ouro, que é uma comodidade que se valoriza mesmo. É uma comodidade escassa, etc. Já fiz vídeo aqui falando sobre ouro várias vezes. E é isso que acaba acontecendo. Então, como investimento, se você quiser, né? Ah, eu quero ter ouro físico pra me guardar. A piramidezinha ali poderia fazer sentido, né? Dados os riscos que é ter 250 gramas de ouro, 10 gramas de ouro que seja. Muitas vezes com você, porque 250 gramas de ouro é 82 mil reais. Você deixar pendurado ali na sala de casa, pra muitas pessoas pode não ser o ideal. Então, você teria que enterrar, comprar em barras, enterrar, fazer alguma coisa nesse sentido. Ou comprar um cartãozinho de 10 gramas, aí sim, você tá comprando basicamente o preço do ouro aqui. Você tá pagando um trabalho pequeniníssimo da Parmetal e da Ouro Minas. Aí você vai comprar por mais ou menos 10 gramas, seria... Ou 3.500 e seria 3.299 o preço normal. E aí tem mais um problema. Ainda que você compre o ouro por um valor muito legal, que você compre esse anel, etc. Na hora que você vai vender o ouro pro cara do ouro e compra o ouro, ele não valoriza nada da peça. Muitas vezes, apesar de eles não valorizarem na hora de comprar, eles vendem pelo preço da peça pronta, tá? Eles vão ali e falam, ah, isso aqui é da Gás Teta. Se você for lá comprar a joia deles, você vai ver que eles vão falar do trabalho do orívio. Se você for vender pra eles, eles vão pesar o ouro. Então, é simples assim. E outra coisa, é que o comprador de ouro da rua, ele só te oferece 195, 200 reais. Porque hoje tá aí a 329, ele vai te oferecer uns 200 reais. Porque ele precisa revender. E ele vai revender ali pras empresas autorizadas a comprar ouro de novo, né? Então, na prática, ele compra a preço de serra pelada e vende a preço de H-Eterno. Dá uma curiosidade aqui, Raul. O que é o ouro de tolo? Que o povo fala por aí. Pirita. É um material. A pirita, ela é uma liga metálica. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é sufeto de ferro, de sufeto de ferro. Só que ela tem a mesma cor do ouro. É uma doidura. Aí o povo acha ela, o garimpeiro ali, né? Não tinha, na época, não tinha muita informação. Encontrava isso aqui e ficava feliz demais. É uma coisa gigantesca. E aí você vai ver que, na verdade, é o chamado ouro de tolo, né? Porque você pega ela, leva, guarda, começa a pegar, 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 pegar. O povo juntava muito a pirita e depois descobre que ela não tem o mesmo valor do ouro, né? Apesar dela ter pirita aí que pega um valor legal, tá? Tem pirita aí que, dependendo da composição dela certinha ali, ela pega um valor legal. Mas, no geral, não chega a valer tanto quanto o ouro. Então, é importante. Agora, entendeu, né? Não serve como investimento. Agora, se quiser aprender a investir em ouro sem ter guarda-ouro, é possível, né? Lá na UVP eu te explico como é que pode investir em ETF de ouro, contrato de ouro, né? De OZ1D, OZ2D, que aí você não precisa nem guardar o ouro na sua casa. Pode deixar aí sob custódia e realmente é um ativo que dá uma proteção legal. Eu ensino isso lá na UVP. Pode ir aí a uvp.com.br, faça a sua análise de perfil e te ensina a ganhar dinheiro com ouro, se é isso que você quer. Mas tem formas mais inteligentes de ganhar dinheiro, né? Então, você vai preencher como é que está a sua vida financeira. Se você for aprovado, você vai entrar aqui na UVP, vai aprender a investir em ouro, vai aprender a investir em investimentos internacionais, renda fixa, tudo quanto é coisa, a gente ensina, né? Lá na UVP. E se você já tem mais dinheiro, né? Se você já é mais rico ali, no formulário aqui, você não vai precisar avisar, mas na hora que a gente chamar no WhatsApp, você avisa, eu sou meio rico, que além de tudo, a gente oferece uma consultoria especializada, muitas vezes, para economizar dinheiro e impostos, que você pode estar pagando, né? A gente oferece para abrir uma conta lá fora, fazer investimentos internacionais, proteger o seu capital do governo brasileiro, que é sempre bom, né? No Brasil, até o passado, é incerto. Então, como diria Tim Maia, né? Já ouviu o que o Tim Maia falava? O que ele falava? Esse país não pode dar certo. Aqui, prostituta apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita. É o que ele dizia. Eu diria que o Tim Maia é um engraçadinho, porque ser pobre e ser de esquerda é pior ainda, né? Porque aí você está pregando a favor da pobreza. Ser pobre e ser de esquerda, você já prega a favor da pobreza. É pior ainda, não dá, não. Então, vai lá, faz isso aí, vai ser legal se você for aprovado e não ficar satisfeito com a UVP. Lembra, eu devolvo 100% do seu dinheiro, você pode conferir, a gente não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Agora, eu vou ver se no último vídeo que eu fiz, se vocês deixaram alguma pergunta aí. Lembrando, se você quiser fazer uma pergunta nesse vídeo, no próximo posso responder ela, né? Sempre assim, nesse ou no próximo, às vezes passa dois vídeos ali, porque eu já respondi umas anteriores, mas a gente está sempre respondendo perguntas de vocês aí. Então, a Bárbara Coimbra Matemática. Olha só, 21 horas. Uma única pergunta. Tenho uma casa de herança em condomínio com minha mãe e meu irmão. Quando vendermos essa casa, eu consigo financiar outro imóvel pelo Minha Casa e Minha Vida, considerando que essa casa é meu único imóvel? Bom, Bárbara, até onde eu sei sim, né? Porque pelas regras do SFH, você está comprando o seu primeiro imóvel, a aquisição do primeiro imóvel que você vai fazer. Em tese, na minha cabeça, você conseguiria fazer esse financiamento sem maiores problemas, tá bom? O Saulo Henrique Cabral, Cabral, não é Cabral, não é Cabral, pergunta, fala pessoal. Estamos aqui falando ativamente. Poderiam detalhar a questão do empréstimo versus consórcio para aquisição de imóveis? Consórcio não vale a pena, tá detalhado. Quais as vantagens e desvantagens? Não tem vantagem nenhuma no consórcio. Os bancos pintam um cenário lindo para os consórcios. Sim, exatamente, porque dá dinheiro para os bancos, na invenção brasileira, senão isso não tinha. Não tem nada de bom no consórcio, reajusta pela inflação muitas vezes, você vai ficar pagando cinco vezes o que você pagaria num financiamento muitas vezes aí. No mínimo, você vai pagar duas vezes mais. Então, é isso. Um beijo para você. Até mais. E aí